Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me promete que vai olhar bem fundo nos meus olhos Embora todo mundo vá estar Te olhando e te esperando Me promete não vai ter fila Pra eu poder te abraçar E num piscar de olhos vou subir Pra te encontrar e te beijar Me promete que em todos esses anos Que vão ser sem fim Tu vais ter uma eternidade só pra mim É que eu te quero É que eu te espero Me promete que vai ser mais que em meus sonhos Mais do que eu já ouvi Mais do que eu já vi Mais que o paraíso eu quero é teu sorriso Teu sorriso Teu sorriso Teu sorriso Me promete que de mãos dadas Você vai me levar Pra criar uma nova galáxia E fascinado eu vou cantar Me promete que em todos esses anos Que vão ser sem fim Esse amor só vai crescer Dentro de mim É que eu te quero É que eu te espero É que eu te espero Me promete que vai ser mais que em meus sonhos Mais do que eu já ouvi Mais do que eu já ouvi Mais do que eu já vi Mais que o paraíso eu quero é teu sorriso Teu sorriso Teu sorriso Teu sorriso Teu sorriso Teu sorriso Me promete que vai ser mais que em meus sonhos Me promete que vai ser mais que em meus sonhos Teu sorriso 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 Obrigado.